Mãe, você tá fazendo o que aqui na cozinha? O que é que você tá fazendo aqui? O que é que você tá fazendo aqui na cozinha de mamãe? Hein? Ei! Xerida! Xerida! Epa! O que é que você tá fazendo aqui? Ei, cobrinha! Cadê minha cobrinha? Ei! Mama, mama, mama! Ei! Ei! Epa! Dá pra mamãe! Ei! O que é que você quer? Já tirou a meia O que é que você quer nessa colinha? Ah! Achou! Achou! Não foi? Ei! Chega, mamãe! Tchau! Tchau, mamãe! Dá tchau pra mamãe! Que xerida! E da...